Jornal da Manhã. As novidades, os destaques, tanto aqui da nossa região, quanto do todo o Brasil e o mundo. Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022. Bora lá, o que interessa. Não é isso, Mari? Ótima tarde, menina. É isso mesmo, Gabs. Vamos lá, chamar todo mundo pra vir participar aqui com a gente, pra ficar inteiradíssimo de tudo que rolou no esporte. E a Roseli tá aqui com a gente também, né, Rô? Boa tarde, Roseli Amorim. Sim. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso aí. Estamos juntos aí pra falar do esporte, principalmente de Piuí. É isso aí. Mas vamos falar também aqui do Ameriquinha, que jogou ontem. Não deu boa pro América, não, mas a gente conta pra vocês as novidades. E eu fiquei sabendo que vai ter uma revanche aí, mas vai tá bem longe aí, lá pro mês 10, viu o que eu tô sabendo. Vamos falar do Cruzeirão do Atlético Mineiro, que não pode faltar na programação, né, Mari? Com certeza. É isso aí. Mais um monte de novidades pra vocês. Agora sim, Rô, vamos falar do quê e quem é o nosso convidado especial de hoje. Então, nós vamos falar, Gabriel, do terceiro GP mineiro de Capoeira, campeonato aberto, batizado e troca de cordas, que aconteceu neste último sábado, nove, em Belo Horizonte, e contou com a participação de dez atletas da Associação Arte e Liberdade de Capoeira, aqui de Piuí. E o Onda Esportes está recebendo aqui nos estúdios o mestre Zé Reis, que vai nos contar tudinho como foi a participação dos atletas de Piuí. Boa tarde, mestre Zé Reis. Boa tarde, Roseli. Boa tarde aí aos ouvintes da Onda. Então, nos conte, então, mestre Zé Reis, como foi a participação de Piuí, dos atletas aí da Associação Arte e Liberdade, aqui representando o nosso município em Belo Horizonte e fazendo bonito. Olha, Roseli, no último GP, né, que foi 2019, antes da pandemia, e agora após pandemia, Piuí brilhou mais ainda. Foi um GP, assim, bem complicado esse ano, que tinha muita, foi bem disputado, tinha mais grupos, mais atletas. E Piuí sobressaiu, a gente fica feliz de saber que Piuí fez bonito lá, na capital. Certo, foram mais, quase 300 atletas, né, mais ou menos, dessa faixa. É, que estavam no evento lá, mais ou menos isso, inclusive de outros estados, né, Mato Grosso, da Bahia, tinha pessoal muito bom lá. E como que ficou, então, a classificação, mestre Zé Reis, como que foi aí os atletas aqui de Piuí que saíram aí com medalhas? Olha, nós levamos esses atletas que você já falou, né, e ganhamos quatro medalhas lá, nesse aqui é um evento muito disputado. Nós ganhamos duas, o Ligerinho e o Antônio ganham uma de ouro, a Ana Clara, que é a bailarina, ganham uma de ouro, e o Kaique ganhou uma de ouro também, que é o velho, e o Mureta ganhou uma medalha de prata. Poxa! E duas alunas lá, só quase levaram o bronze, mas perderam pro pouco, viu? É, então foram três medalhas de ouro e uma de prata, então, muito legal, né, Marei? Arrasaram, gente, arrasaram. Porque, ó, a gente sabe, por exemplo, ele citou aqui que tinha atletas da Bahia também e tal, a gente sabe que a capoeira na Bahia é um esporte muito ativo, muito forte, né? Então, quando você ganha, assim, de uns atletas de lugares que tem já essa tradição no esporte, tem um gostinho mais especial, não tem? É só o pessoal entender, Roseli, é, pessoal, às vezes a capoeira não é tão divulgada, apesar de ser um esporte brasileiro, nacional, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal conhece mais que os brasileiros. É verdade. Infelizmente, conhece a história da capoeira, conhece a história do Brasil através da capoeira, e eles adoram a história do Brasil. Mas, em falando da Bahia, a capoeira começou na Bahia, Léo Berço, onde ela nasceu, e depois ela se espalhou no Brasil e no mundo inteiro. É muito importante, Piuí, estar lá, porque Piuí é pequeno em vista de Salvador, em vista de São Paulo, de Campo Grande. Piuí é muito pequeno. Agora, para vocês entenderem direitinho, o seu público entender, eu vou falar do futebol que o pessoal entende. O grupo que estava promovendo esse evento lá é como se fosse um Real Madrid, um Barcelona. Então, atletas, mesmo que você pegasse um menino aqui do futebol e levasse lá para o São Paulo e jogasse no Barcelona. É tipo alto nível mesmo. É muito alto nível. É o Muzenza, não é isso? É o Muzenza. No ranking, essa Muzenza é o segundo do ranking, só perde para o Abadá. E hoje você vê o Abadá com 250 mil alunos em 65 países. A Muzenza, com 200 mil alunos em 50 países, 55 países. Olha só. O Brasil levando isso para o mundo. Isso. Então, é o grupo que tem no ranking, é o segundo lugar. Certo. É muito forte. E Piuí lá, representando bem a nossa cidade. Vocês foram até confundidos com alguma academia de Belo Horizonte, não é isso? Conta para a gente. Todo mundo pergunta. Ah, o senhor dá aula aqui em Belo Horizonte. O senhor fala, não, nós somos de Piuí. Mas que é cidade tão pequena e tão... Uns atletas assim, a gente trabalha bastante. Então, eles até confundem, porque eles acham que o interior, às vezes, não pode ter um grupo forte. Mas tem, né? A gente tem. E, infelizmente, a gente levou pouco atleta por causa das festas juninas, né? Sim. Os compromissos já assumidos. Com a escola, etc. Mas a gente só tem a agradecer, porque Piuí brilhou e para benizar nossos guerreiros aqui de Piuí. Porque a capoeira hoje, no nosso país, é o segundo esporte mais praticado. A gente só perde o futebol mesmo, porque o futebol é, né? É uma coisa já mais antiga. O pessoal pratica há muito tempo. Mas foi muito bom, Roseli. A gente está satisfeito e trabalhar mais ainda, porque agora, em janeiro de 2023, nós fomos convidados e a gente mais vai estar no Mundial em Curitiba. Olha! É! Mundial! A gente vai estar lá no Mundial em Curitiba. A gente foi aqui, Lando, você fez entrevista. Sim, sim. Ganhamos duas medalhas no Mundial, né? Então, vamos levar mais atento para o Mundial esse ano, se Deus quiser. Ah, que legal. Então, Mestre Zé Reis, antes desse Mundial em Curitiba, vocês ainda têm um campeonato em passos, não é isso? É verdade. Bem lembrado, José. Nós temos a Copa Passos, que vai acontecer agora em agosto, né? E tem também, seguindo aqui o cronograma, vai ter um luminários também, que são as etapas da regional. E o nosso, nós deixamos para o ano que vem. O ano que vem, nós vamos fazer um campeonato aberto em Pui, para todos. E, geralmente, quando faz campeonatos, geralmente vem 12, 15, cidades, até mais. E dá nessa média, 250, 300 atletas, muita criança, muita criança na campoeira hoje, muita mulher praticando campoeira hoje. Muito legal. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, a gente quer, então, te parabenizar pelo seu trabalho com esses atletas, esses adolescentes, essas crianças aí, fazendo bonito lá fora, mostrando aí, levando o nome de Pui aí, ao topo do pódio, né? São três medalhas de ouro, uma de prata, isso aí é muito bom. E também todos que competiram também, porque é claro que é importante competir. Ganhar é bom, mas o importante é competir. E a gente sabe, com toda dificuldade, de falta de apoio e tal, mas parabéns, Mestre Zé Reis. A gente fica daqui torcendo e sempre aguardando aí informações para a gente passar aí para os nossos ouvintes sobre como anda a capoeira aqui do nosso município, representando aí a nossa cidade. Beleza, Zé, e eu quero agradecer a você, toda a direção aí da Ondoeste, que sempre dá essa força para nós, né? E é importante esse veículo de comunicação, tão importante igual a Onda, porque a gente pode divulgar mais nosso trabalho do que a gente está fazendo, né? Não no intuito de querer aparecer, mas de divulgar o nosso esporte, porque é muito importante hoje a prática de capoeira, que a capoeira faz um trabalho social. Agradecer à prefeitura, não cedeu os transportes, né? Sim. O transporte para a gente ter ido. Então, é só agradecer aos alunos, aos pais de alunos que confiam no trabalho da gente e toda a comunidade de Pioí, que muito tem, assim, ajudado a capoeira de Pioí. Muito obrigado a vocês da Onda, a todos aqui, de uma forma ou de outra, ajudam a capoeira de Pioí. Nós que agradecemos, Mestre Zé Reis, pelo seu trabalho aí, ajudando aí as crianças, adolescentes a irem pelo caminho do esporte, que é muito melhor. Com certeza, gente. E o esporte é uma coisa encantadora, né? Porque você vê, ele estava falando que mesmo assim, sem tanta tradição, eles ainda conseguiram três medalhas de ouro e uma de prata. Então, para você ver como o esporte é democrático, sabe? O esporte não interessa de onde você veio, o interesse é que você se doe aquilo, você treine, entendeu? E lógico que quando tem um patrocínio, quando tem um apoio, melhora muito para o atleta. Mas como o esporte é lindo, como é democrático, né? Todo mundo tem espaço no esporte, você não precisa ter um corpo de tal maneira, você precisa desempenhar o que você treinou. Simples assim, é maravilhoso. É bacana a sua colocação, viu? É isso mesmo. Show de bola, então valeu, mestre. Obrigada, mestre Zé Reis. E você pode ficar aí, se quiser fazer algum comentário com a gente aí dos próximos assuntos, né? Porque com certeza, de futebol, mas eu sei que você entende de futebol também. Obrigado, Zé Reis. Como disse aí o Gabriel, vamos lá para o América, né, Gabs? Dando continuidade ao nosso Onda Esporte, edição especial aqui do dia 12 de julho, nessa terça-feira. Bora lá, o Ameriquinha jogou ontem, mas não deu boa para ele não, que eu estou sabendo, viu? Sim, coitado. O América jogou ontem contra o Internacional no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, na última partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho estava muito desfalcado, principalmente no ataque. O Elton Paulista e o Veraldo estão lesionados e Henrique Almeida estava suspenso, assim como o zagueiro Éder, Iago Maidana e Aloysio. Também estavam voltando de lesão e começaram o jogo no banco. Infelizmente, para os mineiros, o Inter ganhou de 1 a 0 com o gol de Moisés, já aos 5 minutos de acréscimos do segundo tempo, em um lance que teve que ser analisado pelo VAR para garantir que o jogador do Colorado não estava impedido. Agora, o Inter assumiu a terceira colocação do campeonato, passando o galo com o mesmo número de pontos e de vitórias, desempatando apenas no saldo de gols, que o time gaúcho tem 8 e o Atlético 7. O América fica na 15ª posição, com 18 pontos, empatado com o Ceará, o primeiro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Coelho é contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, às 21h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o time de Minas ganhou o primeiro jogo do confronto por 3 a 0, encaminhando, então, bem aí a classificação. Ontem falhou, né? Ontem teve um tropeço ali. Ontem o tiro saiu pela colatra, né? Você assistiu o jogo, Gabs? Assisti só uns pedaços só ali, mas o Internacional realmente jogou melhor do que o América e mereceu a vitória. Agora, o próximo jogo pra falar assim, ah, o negócio é confronto, eu vou devolver esse negócio aí. Vai ser lá no dia 30 do 10 ainda a confirmar. Então, vai ser a oportunidade que o América vai ter aí pra, como se diz, dar um troco. É isso mesmo, tem que estudar bem, né, o adversário, e aí você já sabe onde tem falha ali, onde abre um buraco de vez em quando. E manda ver, Ameriquinha, porque entre Minas e Rio Grande do Sul, a gente sempre vai torcer pra Minas, não é, gente? É isso aí. E você, torce pra qual time, mestre Zé Reis? Eu, no futebol, quase não vejo, mas como eu formei capoeira em São Paulo... Ah, vai falar que é São Paulinho. Corinthians. Eu torci por São Paulo, que eu treinava perto do CT de São Paulo, lá na Barra Funda, e via muito o time treinar. Então, como eu conheci o CT de São Paulo e tudo lá, mas eu só vejo, eu não sou torcedor. Tá certo, tá certo. Nossa Mari, querida, é corintiana, nosso Gabs Goa aqui é flamenguista. Não, não sou flamenguista não. O Gabriel, ele ainda é uma incógnita também, porque ele fala que é corintiano, mas eu acho que ele tem dois pés no cruzeiro. Não, mas eu sou, aqui em Minas, eu sou cruzeiro, velho. Aqui em Minas também eu gosto muito do cruzeiro. É? Então vamos falar do cruzeiro? Vamos dar uma dica aqui para o Ameriquinha aí, para esse próximo confronto, que leve o mestre Zé Reis, porque ele é o cara da medalha. É verdade, é pé quente, é pé quente. Mas não vamos falar Ameriquinha não, porque está diminuindo aí o América, é o América Mineiro, né? É porque tem muitas pessoas que falam Ameriquinha. É um jeito carinhoso. É um jeito carinhoso. É um jeito que chamam também o América? Ameriquinha? É, tem pessoas que chamam o Ameriquinha de Meriquinha, às vezes. Ah, tá bom. Ameriquinha, mas quem é torcedor do América não gosta muito de que se chama igual, né? É, então, assim como o América, o cruzeiro também enfrenta um time carioca nas oitavas da Copa do Brasil, só que o jogo é hoje, à noite, às 21h, no Mineirão. A Raposa recebe o Fluminense para tentar a classificação para as quartas. No primeiro jogo no Maracanã, vitória do Tricolor, carioca por 2x1. Portanto, qualquer empate classifica o Flu. No último sábado, o Fluminense ganhou do Ceará pelo brasileiro em partida que foi marcada pela despedida do artilheiro e ídolo do time, Fred. O camisa 9, que passou também pelos três grandes times mineiros, e também é muito reconhecido pelo seu tempo no cruzeiro, agora dá o lugar de artilheiro do Fluminense para Cano. O argentino já tem 26 gols somente nesse ano e deve ser a maior esperança de balançar as redes para os cariocas na decisão de hoje. Já o time Celeste, o confronto será marcado pela primeira vez que Fábio voltará ao Mineirão, palco de muitas atuações pelo time que defendeu por quase mil jogos. O jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história, agora do outro lado, Fábio vai encarar o Mineirão com 55 mil cruzeirenses. A lotação máxima do estádio. Corajoso, hein? Corajoso. Eu vou torcer para o Cruzeiro descontar lá os 4x0 em cima do Corinthians que teve lá. Você viu, né, Mari? Lá no... Fred ainda marcou um gol contra o Timão, vou te falar, viu? Eu também vou torcer para o Cruzeiro hoje, assim, ó, com unhas e dentes. Bora lá, Cruzeiro. E o técnico do Cruzeiro não contará com o lateral Giovanni Jesus, expulso no primeiro jogo do confronto, e provavelmente entrará com Léo Paz no lugar. Na meia, o volante Neto Moura também não entrará no jogo, já que já disputou a competição por outra equipe, Gabriel Brazão, João Paulo, e já já continuam no departamento médico. A boa notícia é que o atacante Luvalov volta ao time após ter cumprido suspensão no último jogo da Raposa. A provável escalação do time mineiro é Rafael Cabral no gol, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Léo Paz, William Oliveira, Felipe Machado ou Canezinho, Daniel Júnior, Matheus Bidu, Luvanor e Edu. A arbitragem da partida é de Rafael Claus, um dos melhores juízes do Brasil. E quem passar para a próxima fase da Copa do Brasil embolsa mais de 3,9 milhões de reais. Eita! Pensa num incentivo, né, gente? Nossa, que incentivo, hein? Fala sério. Não é um incentivo bom? Assim, não dá vontade de suar a camisa de verdade, acertar o gol? Ó, com certeza. Nossa, por 3,9 milhões de reais e só de passar para a próxima fase. Você imagina ter o resto, né, do campeonato. É isso aí, Mari, ontem eu brinquei aí que o goleiro Fábio saiu, que o Cruzeiro caiu para a Série B e o goleiro Fábio saiu do time, mas a gente sabe que não foi assim. Na verdade, no fim de 2021, o Cruzeiro chegou a anunciar a renovação com o Fábio, ainda sob a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues. No entanto, com a venda de 90% da SAF para Ronaldo, o contrato assinado algumas semanas antes foi considerado caro demais pela nova administração do futebol cruzeirense. Sem acordo para uma redução, Fábio deixou a toca da raposa. A saída do ídolo irritou grande parte da torcida, que chegou a protestar contra Ronaldo em frente ao CT Celeste. Eita, Ronaldão está na pechincha. Está pechinchando bem. Pois é, então hoje vamos ver aí. Gabriel torcendo aí para o seu Cruzeiro aí. Bora lá. Um jogador a mais, hein? Que é a torcida aí, ó. Mais de 90% da carga de ingressos já vendidas. É, aí o Ronaldo agradece, hein? E você acha que o pessoal também não está doido para ir lá para ver o Fábio lá? Os torcedores devem estar tudo seco nele hoje. A hora que ele pegar na bola, ele vai ouvir o... Com certeza, ele é corajoso de vir... 55 mil pessoas, é isso? 55 mil. 55 mil cruzeirenses. 55 mil cruzeirenses. Na casa deles. Como é que faz? Ai, que coragem, gente. Vai ter que fazer muitas defesas aí, hein? Vai. É isso aí. Falamos um pouco aqui do Cruzeirão. É o Cruzeiro Cabuloso. E agora vamos dando continuidade aqui ao nosso Onda Esporte. Vamos falar do... No galão da massa. Vamos, mas você não vai chamar um comercialzinho aí agora? Um comercialzinho, mas eu acho que dá tempo ainda, viu, Rô? Acho que dá tempo aí de falar do galão da massa, porque a notícia aqui, pelo que eu estou vendo, não é tão grande assim. Ou é? Então vamos fazer um intervalo comercial. Aqui você manda e eu só obedeço, Roseli. Vamos lá, a hora do intervalo comercial e a gente volta com muito mais para você aqui, ó, nessa Onda Gostosa. Falando de futebol, é a paixão do brasileiro. Onda... Muito bem, de volta, de volta, aqui, ó, na sua terça-feira com o nosso Onda Esporte. Pois é, pessoal, estamos aqui, ó, em reta final com o nosso programa. E hoje é terça-feira, 12 de julho, para você que está acompanhando essa edição especial aqui. A gente já falou do América, já falamos do Cruzeiro e falamos também aqui com o mestre... Zé Reis. Zé Reis a respeito da capoeira, rapaz, que sensacional, hein, Roseli? É isso aí, viu, Gabriel? A gente tem que valorizar muito, porque, infelizmente, o esporte em si já não é tão, né, não é tão reconhecido, não é tão ajudado aí, patrocinado e tal. E principalmente a capoeira. É verdade. A capoeira não é... é um dos esportes, assim, que menos tem patrocínio, reconhecimento e é um trabalho muito importante, porque enquanto você está trabalhando ali com as crianças, com os jovens, eles estão deixando de fazer alguma coisa errada, né, ir para um caminho que não é legal. É isso mesmo. Então, tem que valorizar e a gente valoriza muito o mestre Zé Reis há tantos anos aí trabalhando com essa moçada. É isso mesmo. E aí eu aprendi que capoeira são quatro coisas, eu preciso falar sempre isso. Porque eu adorei, quero que todo mundo decore. Todo mundo gosta que é luta. É, na verdade, capoeira é luta, dança, jogo e expressão artística. Maravilhoso, hein, gente? Além de ser nossa cultura. Sabe aquilo que vem ali, ó, no teu sangue? Pois é, é capoeira, meu bem. É isso aí, menina. Vamos falar agora, então, do Clube Atlético Mineiro. Eita, o galão da massa. É o galão da galera. Acho que o galão não vai aguentar. Tô brincando, vai sim. Vamos lá, Roseli. É, e para completar a trica de mineiros, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o galo, assim como América e Cruzeiro, também enfrentam um time carioca. O confronto é amanhã, às 21h30, no Maracanã, no primeiro encontro dos times no Mineirão. O galo ganhou por 2x1, levando a vantagem do empate para a partida de amanhã. No primeiro jogo, a torcida alvinegra fez um verdadeiro show no estádio, com mosaicos, bandeirões e sem parar de cantar um minuto durante o jogo, inclusive no final. Em entrevista, o artilheiro do Flamengo, Gabigol, disse que no Maracanã, o time mineiro iria conhecer o inferno. A declaração dele não foi bem recebida pela diretoria do galo, que entendeu como uma incitação do jogador à violência da torcida e acionou a justiça desportiva. O jogador, por sua vez, se defendeu, dizendo que estava falando da atmosfera do estádio e não de atos violentos. E parece que a torcida do Flamengo entendeu o recado do Camisa 9, se mobilizando nas redes sociais para preparar a festa com muitos sinalizadores, mosaicos e balões, além de prometer surpresas para a entrada do time em campo. Isso aí é complicado, né? Porque o peso da palavra dele é muito grande. E outra, sinalizador não é proibido? Não é aquele negócio que sai fogo colorido dentro do estádio? Tem alguns lugares que isso é proibido, não é não? É, eu acredito que sim, mas lá não deve ser, né? Dentro de campo, principalmente, né, velho? Sinalizador, me ajuda aí. Então, tem um monte de crianças ali, gente. A família está perdendo o direito de levar as crianças no estádio, né? Porque é tanta barbárie que acontece. É homofobia, é racismo, é violência. Intolerância está crescendo a cada dia mais. Não sei para que lado vai isso, não. É isso aí. Além do jogão do Atlético Mineiro, que a gente já citou aqui, a Roseli já fez um embasamento a respeito, amanhã teremos também mais um grande clássico, que é justamente entre Corinthians e Santos. Oitavas de final aí, viu, Mário? Não é brincadeira, não. Eita, lê, lê. Quem vai disputar oitavas de final também é o Ceará, Fortaleza, Goiás e Atlético Goianiense também, também participando aí das oitavas de final aí. Bele? É isso aí. Nos bastidores, como é de praxe, as diretorias de Atlético e Flamengo se degladiam. Depois das reclamações do time mineiro e de Hulk, no último jogo, como contamos ontem, a diretoria do Rubro Negro enviou um ofício para a CBF, mesmo antes do jogo acontecer, para falar da arbitragem do confronto. Abre aspas. Vem se tornando recorrente esta conduta do atleta Hulk, que talvez, em relação ao seu prestígio, tem sido agraciado com a benevolência da arbitragem, que não coíbe suas atitudes. Fecha aspas. Ainda no ofício flamenguista, Hulk, abre aspas, tem agido de forma antiética com a intenção obscura de constranger a arbitragem para obter vantagem desportiva em eventos futuros. Fecha aspas. Já Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, declarou sobre o confronto. Abre aspas. Espero que o time chegue com toda tranquilidade no Maracanã e que o confronto seja resolvido em campo. Nosso grupo é muito forte mentalmente, nos preparamos para isso, e a arquibancada não usa chuteira. Fecha aspas. E para a partida de quarta à noite, o árbitro será o Wilton Pereira Sampaio, do quadro da FIFA. Pô, gente, pensa só, né? Eu consigo tirar duas coisas disso aqui que a gente acabou de falar nesse momento. Primeiro que o Flamengo está se enfiando num lugar que não tem nada a ver com ele. Não foi com ele o jogo. Não foi com ele o jogo. Segundo, para mim, isso já é uma coisa para deixar pré-estabelecida que caso o Flamengo perca, a culpa não é do Flamengo, a culpa é do Hulk que faz o árbitro aplicar do jeito que ele quer. Ou seja, ele já está dando uma justificativa antes da derrota. Ou seja, Flamenguinho, você já sabe, né, que a coisa está feia para você hoje. Já está procurando uma desculpinha ali antes de jogar, antes de entrar em campo, já está falando, mas se acontecer de eu perder, a culpa não é bem nossa. A culpa é do Hulk. A culpa é do Hulk, entendeu? É. Muito bem. É isso aí. Mais alguma coisa, Roseli? Sim, ontem também em uma reunião da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi dado ao atacante Hulk o título de cidadania honorária de Minas Gerais. O deputado Ulisses Gomes foi o autor do requerimento e fez um discurso na cerimônia agradecendo o atleta não somente pelos serviços prestados ao galo, mas também ao estado de Minas. Hulk, que é nascido na Paraíba, entrou na sessão acompanhado do mascote, o galo doido, e também discursou e agradeceu. Abre aspas. Faltam-me palavras para poder descrever esse momento. O que eu posso garantir para todos os mineiros é de dar sempre o meu melhor para honrar o estado de Minas com toda a gratidão. Sempre fui muito bem recebido, assim como todos os meus familiares. Minas também está no meu coração. É o estado que venho carregando desde que cheguei aqui no meu coração. Vai ter sempre o meu respeito. Fecha aspas. Parabéns, então, aí ao atleta, né, Hulk, que foi aí agraciado com o título de cidadão honorário aqui do estado de Minas Gerais. É isso mesmo. Tamo junto, Hulk. Eu também sou bem dessas, viu? Eu amo Minas Gerais. É isso. E pra mim já sou mineira. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, que está de volta amanhã na sua quarta-feira. E a gente se fala por aqui a partir de meio-dia e meia em ponto com muito mais novidades e também falando a respeito dessa rodada. Hoje tem futebol logo mais, então. Ai, ai, ai. Valeu demais, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabs. Boa tarde a todos. Valeu. Até amanhã. Até amanhã, Mari. Até amanhã, Gabs. Vem aí o André Pança com mais uma edição do Tamo Junto aqui na sua Onda West FM multiplataforma. Um grande abraço a todos. Valeu.